E aí jovens como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech jovens deixa eu falar para vocês eu vou achar que o brilho pouco deixa eu falar com vocês é tem uma nova animação de boot né da HyperOS que tá muito show de bola e hoje nós vamos estar instalando ela aqui lembrando ela é mtz tá então não é em qualquer dispositivo que você vai poder tá instalando essa essa versão tá vendo aqui a bagunça que tá aqui jovens aqui que é isso aqui nem eu acabei de instalar a chave.eu aqui no red no pouco x5 Pro e ainda tô organizando as coisas aqui cara porque nossa senhora tá tenso e tá bem mais fácil fazer isso aqui ó então já desce aí inscreve no canal ativa o sininho das notificações e vamos lá jovens é um MTZ tá sim que porcaria um MTZ jovens este arquivo aqui ó eu vou abrir aqui o loja de temas é este arquivo aqui ó vamos lá é esse tipo de arquivo o arquivo de temas infelizmente MIUI Global não tem como ativar este recurso tá então a HyperOS Global não tem como ativar esse recurso então até então esse tema ele tá é em MTZ tá ou você vai usar em xiaomi.eu ou MIUI Mix ou MIUI TN qualquer outra custom HyperOS que existe aí você também vai poder usar na Dev China então é nesses casos que você vai poder tá usando então eu vou pegar ele aqui tá e vou vou instalar ele você vai clicar até seu aplicativo de temas certo vai aqui no seu na sua conta temas vai importar armazenamento interno e você vai pegar o boot animation da HyperOS e vamos instalar ele aqui ele não aparece aqui jovens ele vai aparecer aonde se ele vai aparecer aqui ó você vem personalizar tema e aqui a animação de boot boot e aqui eu vou pegar o boot da HyperOS e vou aplicar apliquei vou reiniciar o aparelho e mostrar para vocês ó ó e tá aí o boot animation da HyperOS olha que topo cara olha que bacana o show de bola hein é isso aqui assim mas eu gosto que toca alguma coisa quando ele ele liga tem como você alterar isso também você vem aqui no aplicativo de temas tá eu vou colocar aqui no modo escuro tá dando muito reflexo hoje não sei porquê ó eu não quero ativar o modo escuro beleza e aí tá danado aqui uma desenha beleza vamos lá você vai vir aqui ó aqui e vai vir personalizar tema aqui ó você tem como como escolher o som de boot tá vendo então você tem como escolher os sons que você tem aqui ó 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 vou pegar esse cristal aqui ó 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 eu vou mostrar aqui no no redmi note 12 olha aqui ó vamos ver aqui guarda com som de boot como é que ficou lembrando tem como você colocar um som também pessoal lá tem opção de você escolher o som pessoal tá eu vou ver aqui e o microfone tá bem aqui tá vendo fez o somzinho de boot e é isso aí joias aqui ó olha só para você colocar o som de boot na MIUI Global também tem como na HyperOS Global tem como também tá então olha só eu vim aqui no aplicativo de temas tá eu vim até no bonequinho personalizar tema aqui ó animação de boot e som de boot a animação a gente tem ali e o som de boot também a gente tem tá vendo então a gente pode escolher entre os sons ó eu já escolhi ali ó tá tentadinho tá vendo ó 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 vou pegar isso aqui vou aplicar apliquei agora vamos ver Red Note 12 Demônio Tiquinho para iniciar, tá? Mas é normal isso aí, vamos aguardar aí a boa vontade dele. Agora, jovens, eu não sei se demora o tempo da música, acho que não demora o tempo da música, tá? É o tempo do boot mesmo, tá? Aí vai tocando a musiquinha que você escolher, beleza? Bom, jovens, então é isso aí, quem gostou dá o like, inscreve no canal, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau!